Obrigado. 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 I presto. Obrigado. Are you doing the game block? Yeah. OK, sorry for the process. Yeah. I don't know where to go. All right. Just wanna go for running. Yeah, that'll be below what we are. Okay. Thank you. Do you have any questions or any problems? Obrigado. 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 O que é que está acontecendo? 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 O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O 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 que está acontecendo? Não é tão difícil, não é tão difícil, não é tão difícil. Não é tão difícil, não é tão difícil, não é tão difícil. você tem uma calla e eu vou até lá eu não vou ter que ir não me não você teatou você teatou eu teatou você teatou você teatou você teatou você teatou você teatou eu não teatou eu teatou você teatou não, você não final his time eu não me��aria eu não me lembro eu não me lembro você tá essas coisas O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?